Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso na cara, porque vocês sabem que depois de vitória tudo fica extremamente mais fácil produzir conteúdo. Imagina pros jogadores, mano, se pro meu trabalho ficar mais tranquilo, imagina pro trabalho dos caras. Então fica até o final desse vídeo, porque eu acho que são pontos interessantes pra gente destacar aqui. Em relação aos pontos, né, dois jogadores que desencantaram, a gente vinha comentando como Coelho, Canóbio e Vitinho ainda não tinham participado diretamente de gol, ou seja, com gol ou seja, com assistência ontem foi o dia de lavar a alma, um gol de cada ponta. Vitinho, machucado, não pôde participar, mas tiveram detalhes interessantes, assim, a gente não vai analisar taticamente, a gente vai analisar fatores subjetivos, mas que fizeram a atuação, tanto de Canóbio quanto de Coelho, serem de um nível bem alto. Primeiro de tudo, vou pedir pra aquele ritual de sempre, cara, deixa um comentário aqui qual atuação você preferiu do Canóbio, do Coelho, sabe, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra chegar a mais pessoas, deixa o like, o like é fundamental, sabe, e obviamente vou pedir também pra vocês darem uma moral pros nossos patrocinadores, a KTO, a gente tem um código lá, três pontos, é só se inscrever usando o nosso código que você tem 20% de bônus no primeiro depósito, você também tem a evolução pisos, a melhor roginha de pisos de todo o Paraná, daqui a pouco em todo o Brasil, tá? Daqui a pouco os caras vão estar em todo o Brasil, trabalho fantástico que eles estão fazendo, você tá precisando reformar a sua casa, você tá precisando reformar seu escritório, seu comércio, opta pela evolução pisos e a United Gym, que é com sobras a melhor academia de Curitiba, se você quer lutar, tem um tatame fantástico lá, malhar, tem os melhores equipamentos, não desperdiça não, vai lá na United Gym, beleza? Beleza? Sim, gente, rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui, porque beleza, ontem grande noite, gol de Canobi, gol de Coelho, mas dentro desse cenário tiveram fatores, como eu disse, subjetivos que eu acho importante a gente vir destacar em relação à atuação desses dois nomes, né? Principalmente do Coelho, o Coelho que era um jogador que muita gente já tinha taxado de, ah, não serviu a contratação e tudo mais, ele desabafa de maneira muito intensa no gol, mas se você for pegar a atuação toda do Coelho, eu acho que a gente pode falar que foi o jogador mais constante, pra mim foi o melhor jogador do Atlético em campo, mas muito por ter sido o jogador mais constante ao longo do jogo. Desde o primeiro minuto, era um Coelho que arriscava, desde o primeiro minuto, era um Coelho que tanto num contra um, que é algo que é muito característico do jogo dele, né? De pegar essa bola, encarar de frente o adversário, ele ia pra cima e tanto nas finalizações, no primeiro tempo, às vezes que o Atlético chega minimamente com perigo ao gol adversário, parte também dessa coragem do Coelho de arriscar, sabe? Então, eu fico pensando aqui, pô, se o Coelho fosse um jogador menos inconsequente, o que que eu digo inconsequente? É aquele cara que vai, vai pra cima, não tem medo de errar, se tentar uma, se tentar duas, se tentar três vezes, ele vai continuar, ele vai continuar buscando ali o êxito na jogada, né? Eu acho que isso é um mérito muito grande, acho que cada vez isso vem sendo valorizado mais no futebol mundial, por exemplo, Vinícius Júnior, acho que é um cara que tem muito isso, e ele acaba acertando, o gol é um lance arriscado, o gol é zero provável que aquela bola entre, sabe? Foi uma baita finalização, acredito que tenha sido finalização de um jogador que estava merecendo, estava buscando a todo momento, então, sem consequência, ela é muito importante, principalmente para o Ponta, porque o Ponta, ele está sendo desafiado, está em confronto direto com o lateral a todo momento, sabe? O lado esquerdo ontem funcionou bem legal, acho que o Coelho, ele vem conseguindo ter um desempenho coletivo, talvez nos últimos momentos ali, até melhor do que o Vitinho, porque assim, essa concorrência, ela é muito disputada, né? Em algum momento o Vitinho vai estar um pouquinho melhor, em outro momento o Coelho vai estar um pouquinho melhor, mas assim, é um mês sem Vitinho, isso pra mim é fato, e talvez o Vitinho nem volte a jogar com a camisa do Atlético, dependendo da situação que aconteça lá, envolvendo o Dínamo, envolvendo o Atlético, então você ter um Coelho em alto nível, é muito legal. E o Coelho em confiança, com confiança, é essencial, assim, pra arriscar esse tipo de jogada, pra buscar esse tipo de finalização, pra buscar o tipo de drible, sabe? Ano passado, quando a gente perde o Vitinho, a gente sofre muito, porque a gente não tinha ninguém em um nível legal, e a gente não tinha ninguém pra substituir ali, então precisou de uma mudança tática, adiantar o Abner um pouquinho. É importante você ter esse jogador, esse jogo pelos lados, mais do que esse jogador, porque você precisa ter dos dois lados, né? Então esse jogador pelos lados, que oferece finalização, drible, profundidade, um contra um, capacidade criativa, alternação de corredor. O Coelho oferece muita coisa pro jogo, o Coelho vem de um trabalho muito bom do Barbieri, e o trabalho, quando ele é muito bom, ele deixa uma herancinha ali nos jogadores, né? Eu tenho certeza que o Coelho desenvolveu com o Barbieri, e a tendência é continuar crescendo, é um jogador muito jovem, tem um contrato muito longo com o Atlético, e no primeiro tempo, a gente tava vendo o Atlético atacando majoritariamente pelo lado esquerdo, porque era o lado que tava funcionando mais, natural, assim, mas isso facilita a marcação do time do Libertar, só fecha aquele lado que as coisas estão mais ou menos controladas ali. E foi assim a tônica do jogo, né? Assim, no primeiro tempo, o Libertar controlando bem a situação, o Libertar tendo ali bom domínio da partida e tudo mais. Mas, porém, todavia, algo muito importante aconteceu no lado direito. Canóbio não fez um bom primeiro tempo, fato. Canóbio que, diferente do Coelho, é um cara que já tem um respaldo maior da torcida. Eu acho que o Agostinho, de alguma maneira, ele já chega com esse respaldo considerável por tudo que a torcida viu nos tempos ali de Penharol, no confronto da Sul-Americana, o fato dele ter ido na final ali, sabe? Eu já acho que ele já chega com status diferente. Mas não faz um bom primeiro tempo, com dificuldade de se conectar com o Kelvin, dificuldade de jogadas individuais, prendendo muito a bola em alguns momentos. O Canóbio, acho que ele tem uma proatividade muito grande pra decidir os lances e isso acaba atrapalhando um pouquinho o jogo dele. Se ele tivesse um jogo um pouco mais coeso, assim, de... Puta, na hora de buscar um toque, ele dá esse toque, na hora de buscar uma jogada individual, ele busca jogada individual. Mas isso vai dar amadurecimento do jogador. A gente não pode ignorar que é um jogador jovem. Mas, no segundo tempo, o Canóbio cresce. Eu acho que o time todo cresce no segundo tempo. Óbvio que o gol faz muita diferença. Quando a gente fala que o Atlético precisa de confiança, o gol deixa isso claro. Como as coisas começam a acontecer de maneira diferente depois do gol, mas já dava pra ver um Atlético numa postura melhor, sabe? Então, o Canóbio cresce, alarga a necessidade de atenção da defesa do Libertá. Agora não é só no lado esquerdo, no lado direito também. O Terence encosta por ali e o Canóbio ele mostra algo muito legal também, mais subjetivamente, mais importante pro jogador, que é capacidade de reação. Capacidade de reação. Se a gente falou da inconsequência do Coelho de tentar e continuar tentando, 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 foi um Canóbio que fez um primeiro tempo ruim e também não se abateu, sabe? Não se abateu. Ele poderia, por voltar pro segundo tempo, acho que chegou, chegando a acontecer até algumas críticas pessoalmente lá, algum início de vaia. Mas não, cara. Porra, fez um primeiro tempo ruim, respira fundo, vamos lá e vamos buscar algo melhor no segundo tempo. Então, é algo assim que a gente vê também da maturidade do jogador. E ele faz um grande segundo tempo, faz um gol muito importante pro time e pra ele na transição, né? A gente fala que esse time tem muita característica de transição direta. É até legal a gente entender como os gols aconteceram. Finalização de média distância, que a gente sempre destacou aqui, que era uma das principais características do Coelho. O Coelho sempre buscava no Bragantino e tinha um bom êxito nessas finalizações de média e longa distância e a transição do Canóbio. Acho que esse Atlético, ele precisa parar de perder essa vergonha de fazer esse jogo de transição porque tem jogadores muito fortes. O Canóbio é um deles, certamente, sabe? Então, assim, esse jogo pelos lados vai ser muito importante, muito importante, fundamental você ter esse protagonismo dos pontas, né? Acho que o jogo contra o Libertar foi um jogo que você teve o protagonismo, óbvio, fatores táticos, técnicos, mas principalmente o fator mental. E eu acho que a gente pode acreditar o Filipão também um pouco, sabe? O time volta melhor, o time volta se entendendo, mas o trabalho ali no vestiário, ele foi bem feito. A coletiva do Filipão é uma coletiva muito leve, é uma coletiva que vê como o clima internamente no Atlético, ele também tá bem a menos, sabe? É importante os gols pra confiança, é importante os gols pra esses jogadores seguirem tentando, em algum momento mal, em algum momento errando, mas continuando a tentar, sabe? É uma característica importante de quem joga pelo lado. O próprio Guardiola fala que naturalmente o ponto ele vai errar mais, sabe? Porque ele tá numa posição ali de risco, ele tá numa posição que ele vai tá no confronto direto a todo momento. É... Contra o Havaí, eu confesso que eu manteria os dois, não sei, pode botar um Vitor Rocha, um Pedro Rocha da vida, mas eu acho que a partir do momento que você tem uma atuação destacável, você tem que deixar a sequência acontecer, tá ligado? Deixa a sequência, deixa esses moleques jogarem bola, deixa esses moleques fazerem mais gols, deixa esses moleques atingirem um ápice ali de confiança, de acreditar no próprio futebol. Eu acho que isso é fundamental pra qualquer um, velho. Isso é fundamental pra qualquer um que tá no jogo, a importância do Terence também no jogo, eu acho que ele melhora muito com a Nob ali, o Terence que compõe essa linha de 5, né? O Atlético já teve grandes duplas de ponta, é, Nicão e Rony, Nicão e Cirino, é, a gente pode falar lá em 2013 de Cirino e Everton, a gente pode falar, enfim, de várias duplas ali que pelos lados faziam, faziam muito estrago, o próprio Nicão e Vitinho na temporada passada viviam em um bom momento, então, a gente acredita no crescimento, na melhora de Canóbio e de Coelho e esse fator é muito importante. Errou, continua tentando, tá mal, continua tentando. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis!